Olá pessoal, seja bem-vindo novamente. Hoje o nosso programa está daquele jeito, muito bom mesmo, imperdível. Se puder, peço que fique até o final conosco. Nós vamos mostrar os flagrantes absurdos da justiça brasileira que adula condenados e condena inocentes adoentados. Também vamos mostrar os desequilíbrios nos tratamentos dados aos chefes de Estado. TCU libera relógio de ouro para Lula, mas quer pegar Bolsonaro pelo mesmo tema. Congresso americano começa a investigar a FBI por suposta participação em processo de perseguição judicial contra jornalistas brasileiros. São os destaques do nosso programa de hoje, que conta com um convidado especial para os comentários. Acompanhe com a gente. Essa semana está sendo de revelações e absurdos inimagináveis envolvendo a política e o poder judiciário brasileiro. A sensação que fica é de que o Brasil afundou de vez na lama, e se chegou até aqui desse jeito, aonde mais poderá parar se continuar sem freios? As irregularidades apontadas pela Operação Estufe, que vazou as conversas privadas dos promotores da Lava Jato e do juiz Sérgio Moro, que cometeram desvios de conduta no processo para punir criminosos verdadeiros, estão sendo apontadas agora como motivo para a anulação justificável de todos os atos cometidos pelos condenados. O ministro Dias Toffoli, do STF, na decisão dele que anulou todas as condenações de Marcelo Odebrecht, que era o dono e herdeiro da empreiteira Odebrecht na época, porque hoje ela se chama Novo Nor, disse que agiu de acordo com o que manda a lei, a Constituição. Quando se lê na íntegra a decisão do ministro, o que se percebe é que na interpretação dele, sob a lupa da justiça, o ato de anulação foi correto, porque as delações e as confissões foram adquiridas de maneira errada, com pressão e coação. Só que mesmo assim, a corrupção existiu de fato, isso ninguém pode negar. O crime aconteceu, foi revelado com provas, mesmo que as delações tenham sido adquiridas via coação. Então vejamos o seguinte, você pega um criminoso no ato da revelação de um crime hediondo, um assassinato, por exemplo. Ou seja, você grava uma conversa dele detalhando como foi o crime, mas tem um problema. Você não teve autorização judicial para fazer aquela gravação. E ela é a única prova capacitada, verdadeira, para solucionar o crime em questão. Diante da apresentação do material que foi adquirido de forma ilegal, o bandido é preso e confessa tudo, que foi tudo verdade, e que a voz na gravação é dele mesmo. Mas aí, o juiz anula o processo inteiro, porque as provas foram adquiridas de forma ilegal. Pronto, solta o criminoso novamente nas ruas. E como solucionar aquele crime? Ele acaba prescrevendo por falta de provas legais. E entra para os anais da justiça como um caso inconclusivo. Sem ninguém saber oficialmente, oficialmente, quem foi o criminoso. Sendo que, na verdade, todo mundo já sabe. Pois foi justamente o que aconteceu. O ministro agiu corretamente dentro de sua decisão? Agiu conforme manda a lei. Mas o crime e o criminoso são conhecidos. Como fica isso? O até então condenado Marcelo Odebrecht confessou que pagou propina e de montão às autoridades brasileiras do governo que voltou ao poder. Ele disse que negociava diretamente com Guido Mantega, que o presidente Lula está fazendo de tudo para recolocá-lo no poder de novo, e Antônio Palocci, que era o ministro da Fazenda e apontado como articulador do governo de então para a arrecadação de propinas. Quem falou isso foi o próprio Marcelo Odebrecht. O vídeo com a delação dele está correndo frouxo hoje, na internet, nesta quinta-feira. Veja aí. Entre 2008 e 2015, os meus principais interlocutores para tratar todos os temas relativos que eu tratava junto ao PT do governo federal eram Guido Mantega, Palocci em primeiro lugar, depois Guido Mantega. Dentro dessa relação, eu acabava, eu disponibilizava, quer dizer, negociava com eles valores no processo mais ou menos acumulado, que ao longo de 2008, entre 2008 e 2015, acabou sendo um montante que eu acabei disponibilizando para ele ao redor de 300 milhões de reais. Desses 300 milhões de reais, e aí eu elaboro um pouco mais à frente do relato, teve dois momentos onde houve pedidos de contrapartida específica para dois pleitos. O resto entrava dentro de uma relação ampla onde simplesmente ia se negociando valores em função de uma agenda grande que a gente tinha, com eles, uma expectativa que existia da parte deles e com esses valores que eram disponibilizados, eles acabavam sendo usados por orientação de Palocci em primeiro para fins diversos. Aí, desde doação oficial para campanhas políticas, isso aí, principalmente das campanhas presidenciais de 2010 e 2014, para doações de caixa 2, tanto de campanhas presidenciais, quanto municipais, como foi o caso do Haddad, e também até para pagamentos de caixa 2 de campanhas do exterior que interessavam por alguma razão ao PT ou ao governo federal apoiar. Pagamentos diversos, quer dizer, desde questões do Instituto Lula, que eu vou elaborar um pouco mais à frente, e também coisas como apoio a revistas, ou seja, diversos tipos de pagamentos por solicitação e autorização do Guido e do Palocci. Viu, hein? É importante a gente registrar isso porque daqui a pouco o vídeo poderá ser retirado da internet. O cara confessou tudo e ainda detalhou como foi o processo. Mas quando há vontade da justiça em inocentar, em calar tudo, vai-se usar os termos da lei para fazer isso acontecer, para se esconder na sombra das normas mal escritas, mal elaboradas. E como fica essa situação? O cara não só é liberado das acusações, como também pode voltar a fazer exatamente o que fazia na época em que esses mesmos atores estavam no comando do que foi apontado pelos operadores da Lava Jato. É impressionante. Essa operação, que inclusive passou a ser a grande vilã da história. Viu como tudo virou de ponta cabeça? A Lava Jato conseguiu provar que o esquema estava acontecendo de verdade, que existiu tudo conforme foi levantado, de maneira ilícita ou não. Mas mesmo assim, usam o artifício legal para mudar os papéis dos atores envolvidos nesse enredo. quem acusa e prova passa a ser o acusado e ainda tende a responder judicialmente por isso, como é o caso do ex-deputado Deltan Dallagnol. Mas e o crime com seus criminosos? Vão ser esquecidos? Não poderiam. Marcelo Odebrecht vai dizer que tudo o que ele disse aí que você viu foi mentira? que disse apenas porque estava sendo pressionado? Será que ele pareceu mesmo estar sendo pressionado? Estar nervoso? Se ele conseguiu ser liberado das acusações, a tornozeleira eletrônica na perna do tenente coronel Mauro Cid tende a ser removida imediatamente também, porque ele revelou que a delação dele estava sendo conseguida sob pressão, sob coação, assim como Marcelo Odebrecht. é o que está na lei. E o ministro Toffoli entendeu isso? Então solta o tenente coronel e libera ele definitivamente desse processo do tal golpe de Estado. Não é a mesma coisa? Por que não? Só porque um é ligado ao pessoal da esquerda e o outro da direita? Não pode haver descaradamente dois pesos em uma medida. Não pode. Mas ainda de volta a essa situação do ministro Toffoli e o maior pagador de propinas revelado pela Lava Jato. Não foi só Marcelo Odebrecht que confirmou a corrupção. O próprio ministro da Fazenda do governo Lula da época, Antônio Palocci, também abriu a boca. Reveja agora o que ele disse sobre esse mesmo tema. O presidente Lula também começou só olhando campanha. Já no fim do seu primeiro mandato, muita coisa pessoal ele tinha pedido para ele, em termos de dinheiro que eu pessoalmente levei e entreguei para ele. No fim do seu segundo mandato, aí ele preparou sua aposentadoria. Recebeu 300 milhões mais do Odebrecht numa conta corrente de disponibilidade, recebeu o seu sítio que foi feito combinado para seu uso, o apartamento. O presidente Lula que roubar ali era um perigo, desestabilizava a moeda brasileira, não apenas uma atividade setorial. Ele acabou concordando. Fora isso, todos os órgãos o Correios, os órgãos do setor elétrico, os bancos estatais, todos foram ocupados mais ou menos nesse modelo de distribuição de cargos para financiar os partidos políticos da base do governo. Algumas situações financiaram a oposição. Pois é, e nesse caso você acha que o ex-ministro Antônio Palocci também estava sendo coagido? Ele estava nervoso, pressionado a abrir a boca? E o ex-ministro foi além disse que o dinheiro das propinas era usado para comprar os parlamentares do Congresso em forma de financiamento de campanhas políticas e outras benesses que terminavam sempre com um grande achaque aos recursos públicos. Reveja. O empresariado criava um tema de grande porte normalmente tributário para que ele possa, na negociação desse tema, trabalhar o financiamento das campanhas dos políticos com dinheiro público. então você vai no Congresso busca um benefício de um bilhão e doa cem milhões. É uma forma de fazer com que a campanha futura seja paga com recurso público. Era uma tomada de recursos do Tesouro de maneira quase escandalosa. Resultou em propinas importantes. Por exemplo, o Debrecht combinou com o Guido Manta que me informou na época de pagar 50 milhões de reais por conta dessa operação. A Companhia Siderúrgica Nacional combinou e pagou 14 milhões de reais por essa operação. Uau! Isso todo mundo já sabia, todo mundo já viu e ouviu no passado não sei quantas vezes. Mas vale a pena recordar para entendermos como é vergonhoso o sistema de justiça brasileiro. Os crimes aconteceram e só por causa da forma em que as provas foram adquiridas, os operadores são libertados das responsabilidades? Mas não deveria ser assim? Se os promotores e juízes da Lava Jato cometeram irregularidades, então que sejam punidos na forma da lei também. Mas os que são réus confessos, esses deveriam permanecer condenados. Era assim que deveria acontecer. As leis brasileiras foram e ainda são muito mal escritas permitindo abusos como esses. E para piorar ainda mais a situação, para aumentar essa comparação vergonhosa, o ministro do STF Alexandre de Moraes condenou a 14 anos de prisão um senhor de 68 anos porque estava no Congresso Nacional no dia 8 de janeiro de 2023. Entendeu que ele era um golpista que planejava tomar o poder com as próprias mãos em uma manifestação que acabou revelando absurdos contra os direitos humanos. Esse senhor condenado a regime fechado Jaime Junques é professor aposentado do Paraná e tem recurso pendente de análise na justiça. A defesa dele informou que não há provas de que o idoso cometeu algum ato de vandalismo durante o protesto de 8 de janeiro. Ele foi detido na porta do Palácio do Planalto. Nos embargos de declaração, os advogados avisaram aos ministros do Supremo que o cliente apresenta um quadro de saúde bem complicado, com miocardiopatia dilatada, diversos outros problemas no coração, hipotireoidismo, embolia pulmonar e sequelas sérias da Covid-19. Como se já não bastasse, ele ainda sofre de câncer da próstata em estágio avançado e faz uso de sonda, mas mesmo assim a justiça brasileira o quer preso em regime fechado. E quem vai comentar com a gente esses episódios é o professor Marcos Pisolato. Olá, Pisolato, seja bem-vindo novamente ao nosso programa e me responda uma coisa, por favor. Onde está o princípio da pessoa humana, da humanidade, nesse caso? Seja bem-vindo. Obrigado, Paulo, cumprimento a nossa audiência. Eu acho que a gente tinha que começar, Paulo, mudando o nome de sistema judiciário, já que justiça é basicamente dar a cada um o que lhe é devido, o que obviamente não vem acontecendo. Talvez mudar para histeria jurídica, porque o histérico é uma pessoa que ele não consegue ver a realidade como ela realmente é. Ele projeta sobre a realidade os seus desejos pessoais, as suas vontades e qualquer um que diga para o histérico jurídico que ele está errado é considerado um atacante, um ofensor. Eu acho que esse é o nosso primeiro problema, já que o judiciário não tem usado uma régua para analisar, para dar proporção aos problemas jurídicos que a gente vive. O judiciário está usando o escalímetro. O escalímetro muda de escala conforme a medida que você está fazendo. Só que em vez de mudar a escala conforme o crime, o judiciário vem mudando a escala conforme o criminoso. E isso as provas estão aí. Esse é o nosso primeiro problema. A nossa justiça realmente está histérica, ela está perdida, ela está psicopata. E não é à toa que todo e qualquer brasileiro honesto com um pingo de inteligência é capaz de perceber que a gente está sentindo uma sensação muito grande de injustiça, de impunidade. Esse é o nosso primeiro problema. O nosso segundo problema é que nós temos leis muito ruins. Eu vou trazer aqui, se me permitir, Paulo, o caso do Zé Dirceu. Porque o caso do Zé Dirceu prova que as leis são ruins. Porque o que foi usado para acabar com a pena dele, para abolir a pena dele, foi a lei. Aquele caso do Zé Dirceu é um caso de prescrição de lei. O crime dele foi cometido lá em 2009, ele prescreveria só em 2023, mas como ele já tinha 71 anos quando a pena foi feita em 2017, cai para seis anos a prescrição, então o crime prescreveu. Esse é um caso de lei muito da mal feita. É uma lei que permite, através dessa enrolação jurídica, você vai jogando para frente, veja, um crime de 2009 foi sendo enrolado provavelmente, intencionalmente, para que o crime prescrevesse e ele pudesse ser inocentado. Melhor, dizendo que esse seria o nosso terceiro problema. Nenhum desses indivíduos aí, desde a cadeira presidencial até a cadeira das grandes empreiteiras, nenhum deles foi inocentado. Todos eles cometeram crimes. Isso eu acho que o brasileiro tem que ter bem em mente. Quando a gente fala descondenado, a gente está reafirmando que os crimes foram cometidos. E quem nos assiste, eu sugiro, o Paulo já falou isso, não é, Paulo? Esses vídeos logo, logo desaparecerão. Quem lembra dos HDs da Odebrecht que foram destruídos com uma furadeira em 2022? Até onde eu saiba quem destrói prova de crime é criminoso. E quem autorizou a famosa destruição dos HDs que tinha toda a relação dos crimes e as propinas que a Odebrecht distribuía foi a própria justiça. O juiz que substituiu o Sérgio Moro é quem autorizou. Então temos aí um segundo problema que é uma questão de leis ruins. E aí chegamos no terceiro problema que vai linkar o caso do Marcelo Odebrecht com o caso do professor aposentado, que é o nosso problema de paramoralidade. Não é imoralidade. Não é violar a moralidade. É uma paramoralidade. É uma moralidade paralela. Porque os nossos juízes conseguem com uma única frase falar uma coisa tão bonita como o texto que o Toffoli usou para justificar por que as provas contra o Marcelo tinham que ser anuladas. E eu vou ler aqui para esses litros alguns fragmentos. O caso do Toffoli, do amigo do amigo do meu pai que por si mesmo já é imoral e paramoral, já que o juiz tem essa relação íntima com o acusado, diz assim, ignoraram o devido processo legal, ignoraram o contraditório, a ampla defesa. Se eu pegar essa frase e aplicar o caso do professor Jaime, aí ela não funciona. Aí entra o escalímetro, aí entra a paramoralidade. No caso do professor, não vale. E eu vou de novo recorrer ao próprio Toffoli. Porque ele diz que os juízes e o promotor estavam imbuídos de objetivos pessoais e políticos. Quando Alexandre Moraes atropelou, por exemplo, a ausência de provas, ampla direita defesa, quando ele fez julgamento em lote, julgamento coletivo, que não existe no ordenamento jurídico brasileiro, ou seja, não individualizou a perda do professor Jaime e de muitos outros, esse é só mais um, ele está fazendo o quê? Ele está justamente usando objetivos pessoais e políticos dele. O que me leva a última coisa que é o que eu mais temo, nós temos um problema estrutural grave no Brasil. As nossas instituições estão todas falhando, todas. O judiciário é apenas a ponto final. Se nós tivéssemos um Senado e uma Câmara atuante, nós já teríamos resolvido essas dezenas de processos de impeachment engavetados pela Câmara e pelo Senado. Então nós temos um problema estrutural. Como se resolve um problema estrutural? Ora, a gente vai para o ordenamento jurídico, a gente precisaria de repente de uma nova Constituição. Agora, eu não consigo, eu até tenho medo de pensar nesse nosso parlamento construindo uma nova Constituição. E aqui é preciso que a gente lembre que a atual Constituição foi feita com um parlamento que não foi eleito para ser constituinte, ele foi eleito ao final de um regime civil militar e criou essa barra funda jurídica que aí está. Então temos um problema estrutural que talvez se resolvesse com uma reforma constitucional, mas é como eu entregar as galinhas para os lobos cuidarem do galinheiro. Eu tenho medo de que possa vir a partir daí. Então essas são as minhas análises sobre essa barra funda jurídica que o Brasil vive e que deixa o brasileiro justamente indignado, Paulo. Pois é, e tem mais uma questão, além de você ter mencionado no caso do ex-deputado José Disseu, que empurraram com a barriga isso aí até o crime prescrever, nós temos o caso do professor condenado a 14 anos, Marcelo Odebrecht, que confessa o crime, dá detalhes do crime, toda acusação sobre ele é anulada e nós temos o caso ainda de Felipe Martins que está preso há mais de 100 dias e que já apresentou provas agora, comprovantes da Uber, de que ele estava no Brasil, que não havia saído do Brasil acompanhando o ex-presidente Bolsonaro para os Estados Unidos no final de 2022 e mesmo assim ele continua preso sem um processo, sem uma acusação formal, absolutamente nada, simplesmente preso, está ali. Então são coisas que realmente preocupam o brasileiro. O Felipe Martins é o preso de estimação do Alexandre de Moraes, ele quer forçar o Felipe sobre tortura porque nós precisamos dar os nomes corretos, o próprio STF já divagou sobre isso, quando você mantém uma pessoa presa para muito além do necessário, seria um caso de tortura. O Felipe Martins inclusive passou 72 horas numa cela totalmente incomunicável e sem água e sem luz. Isso já é tortura física inclusive, mais a tortura psicológica e uma inversão jurídica porque agora o sujeito que é acusado pelo acusador ele tem que provar a sua inocência, o acusador não precisa apresentar provas, quem tem que apresentar provas é o inocente, isso também é uma inversão jurídica. E aqui lembrando que o que foi utilizado aí no caso do professor Jaime é que mandaram prender, já que há aqueles brasileiros que estão rompendo a tornozela eletrônica e fugindo do Brasil com medo deste tipo de prisão política, ele poderia fugir. Mas olha que interessante, nós podemos recorrer de novo ao próprio STF. Engraçado, esse argumento não foi utilizado lá contra o André do Rap, um sujeito ligado ao narcotráfico, ao crime organizado, condenado a 40 anos de prisão e que foi solto e muito rapidamente fugiu. Então veja, é o tal do escalímetro. se é do meu lado eu uso uma régua de padrão suave, se é do lado adversário eu uso um escalímetro com uma medida bem mais rigorosa. Ou seja, é um caos jurídico, uma insegurança jurídica que os países fora daqui e daí que vem a minha esperança já começam a perceber que o Brasil tem insegurança jurídica, que o Brasil é um país de exceção jurídica. Tá certo, professor Pisolato, não saia daí não que a gente já volta com um outro assunto bem interessante para analisar. E agora nós vamos mostrar aquele produto mágico que é o Power 40 para ajudar na sua saúde sexual e trazer a sua felicidade de volta. É rápido, se liga aí. Olha só, sabe aquele momento em que você tem que comparecer? Sim, é, e aí a coisa não dá muito certo. A gente sabe bem, né Paulo? É. Olha, eu quero avisar que tem solução. Tem. E está mais fácil do que você imagina. Quem vai falar sobre isso é o André. Tudo bem, André? Paulo, tudo bem, querido? Tudo jóia. Bom te ver de novo aqui. Eu também, muito feliz de estar aqui com todos vocês também. Fala, fala dessa solução. Hoje, Power 40 da Max Viril Suplementos se tornou referência nessa questão de resgatar a autoestima, de resgatar a ereção que o homem tinha quando jovem. Por isso que eu falo, é você novo de novo. E hoje, através do Mundial Telenotícias, milhares, eu estou dizendo milhares de homens, opa, isso é bom. Tornaram conhecimento aí, tomaram conhecimento desse tratamento, estão se cuidando e estão tendo uma nova qualidade de vida. Porque o homem, quando tem esse tipo de problema, muitas vezes ele quer ficar quietinho no canto dele. Deixa eu ficar quietinho aqui. às vezes ele nem procura a mulher. A mulher acaba achando até que tem outra, isso e aquilo. Mas a questão é que ele tem medo de chegar na hora e não comparecer. Não manter ali a ereção. Porque o homem conhece a própria ereção e ele sabe quando está firme e quando não está. E ó, a mulher também sabe quando está mais rígido e menos rígido. Então o cara percebe que tem coisa errada. Ele fala, e agora, o que eu vou fazer? Eu falo que eu estou passando por isso ou fico quietinho? Você não precisa ter vergonha de procurar ajuda. Eu costumo dizer que o nosso organismo, ele precisa de vários tratamentos. Por exemplo, se você tem uma gripe, você vai buscar um antigripal. Se você tem uma alergia, lógico, você vai tomar um antialérgico. Se você está com esse problema de falta de ereção, está aqui o tratamento, gente. Power 40 da Max Viril Suplementos. Um tratamento 100% natural, aprovado pela Anvisa. Um tratamento totalmente diferente de tudo que você já viu. Ah, mas isso eu já ouvi. Já outro cara apareceu outro dia falando a mesma coisa, que é diferente de tudo que você já viu. Ó, você não vai precisar tomar todos os dias, viu? Como assim? Ele foi utilizado nanotecnologia na sua formulação, para que o organismo do homem tenha uma rápida absorção e uma longa duração. Com o Power 40, você vai tomar uma ou duas cápsulas a cada três dias, né? Porque ele tem essa longa duração. Então, você está afim de namorar de manhã? Beleza, bora lá! Você está afim de namorar à noite? Beleza também! É você novo de novo. Repito, fórmula exclusiva, é aprovado pela Anvisa e, ó, não é vendido em farmácia. É somente por esse telefone que eu vou passar agora. 0800-323-0090. E o que é importante, André, que você não mencionou, você começou a falar e eu me toquei aqui. Diga. As mulheres também podem querer esse produto porque os maridos, às vezes, eles ficam com vergonha. Sim. E a mulher sabe. Sim. Então, a esposa pode tomar iniciativa e comprar o produto, que também resolve. Porque, além de cuidar... Exatamente, Paulo, bem lembrado, bem observado, inclusive. Além dessa questão da falta de ereção que ele vai agir, tem a questão também de cuidar da próstata, porque ele tem licopeno para diminuir o inchaço da próstata. Ele tem fenogrego, que é uma erva medicinal que vem da Europa, que cuida do colesterol, da pressão arterial. É, gente, equilibra aí, né, a pressão, melhora aí muito a circulação, equilibra a questão do açúcar no sangue. Ó, você que é diabético, que acha, é por causa do remédio da diabetes, é ele que está me deixando, né, sem a ereção. Ó, quanto maior a glicemia, pior fica a sua circulação. Então, nós temos aqui o fenogrego, que vai te ajudar e muito. Repito, Power 40 da Maxville Suplementos, resultado imediato. Por isso que a recompra lá na Maxville Suplementos tem sido cada vez maior a cada dia. Ah, que legal. Qual é o telefone? Ó, 0800-323-0090. Vou repetir, 0800-323-0090. Agora, quem quiser comprar, André, precisamos de coisa aí, precisamos de promoção. Tem que falar que está assistindo o Mundial Telenoticias, aproveite a oportunidade, fala, eu assisti lá no Paulo, eu quero um desconto bacana. 60% de desconto para as mil primeiras ligações. André, e presente, tem? Claro que tem. Dá uma olhada aí, esse kit de churrasco, vai ser presentaço aí para você, curtir, inclusive, com a sua família. Então, fica aqui o meu recado. Volte a ter o autocontrole, volte a ter a sua autoestima resgatada aí, né, voltar a ter aquela ereção que você tinha quando novo. A gente chega a uma certa idade, a gente sabe que o nosso corpo vai modificando, nós precisamos de ajuda, e a ajuda está batendo a sua porta agora com o Power 40 da Max Viril Suplementos. Diz o telefone de novo, André. 0800-323-0090. Vou repetir, 0800-323-0090. Então, é o controle absoluto, né, agora? Exatamente, você no controle sempre. Que bom. Então, vamos ficar ligados, o Power 40 e a promoção é muito boa, agora é só a turma ligar que vai dar tudo certo. 0800-323-0090. É isso aí. E já estamos de volta com o nosso programa de análises. E de novo, quando se quer alguma coisa, se usa a lei para maquiar e justificar a realização do desejo. isso tem acontecido de montão a toda hora e a reação é a da mais alta hipocrisia. Lembra quando o acusaram o ex-presidente de ficar com as joias que foram dadas de presente para ele e a esposa? Pois é, de acordo com a regulamentação, itens de caráter pessoais que são adquiridos como presentes dados por outras autoridades, podem ser inseridos no acervo privado do mandatário do país. Mas a esquerda detonou o ex-presidente, chegou a chamá-lo até de traficante de joias porque ele até então, seguindo o que dizia o TCU, incorporou ao seu acervo pessoal e, sendo dele, as teria vendido. Como soube depois que a regulamentação determinava outro procedimento, ele as readquiriu e as devolveu ao acervo público da União. Assim foi a história toda que contaram. Mas o Tribunal de Contas da União quer pegar no pé dele, só que, ao mesmo tempo, liberou para o atual presidente Lula ficar com um relógio dado de presente por uma fabricante francesa. O relógio é um cartier lindíssimo, avaliado em mais de 60 mil reais, feito em ouro branco, de 18 quilates e pratas 750, ele ainda tem uma safira azul exuberante no design. Foi dado ao presidente Lula ainda no primeiro mandato, em 2005, e, de acordo com a auditoria do TCU, presentes de alto valor comercial, mesmo que sejam itens personalíssimos, devem ser devolvidos à União. Entretanto, no caso do relógio de luxo dado a Lula, a decisão dos técnicos do órgão foi a de que essa recomendação não poderia ser aplicada a ele porque se traria uma medida retroativa. Isso poderia complicar demais? Retroativa? Vamos retroagir isso aí há muito tempo? E que Lula pode sim ficar tranquilo exibindo o seu relógio da linha clássica da Cartier sem problema algum? Professor Pisolato, como é que você vê isso? Mais uma do Sanatório Geral da República. Quando eu disse antes que justiça dar a cada um o que é devido, eles estão lendo a segunda metade da obra do Platão que diz que justiça também pode ser basicamente você beneficia os amigos em prejuízo dos inimigos. O Tribunal de Contas da União não é um tribunal legislativo, então ele não deve fazer leis. Mas, se presentes presidenciáveis devem ser devolvidos porque são dados à instituição e não à pessoa e veja que o próprio TCU afirma mesmo que seja personalíssimo ainda assim é a instituição presidência da República. Portanto, não deve ser de posse pessoal. Mas, em 2023 o TCU fez um entendimento que a partir da lista deveriam ser devolvidos e agora nesse bando de contadores que deve ter feito essa análise aí não posso fazer retroativo. É aquele problema que a gente já ressaltou, é um problema de lei e moral. Por isso que eu não sou muito fã de a gente dizer assim, olha, basta que a gente cumpra a lei. Ótimo, nesse caso, o que está sendo feito é o cumprimento da lei, a TCU, lei, melhor, do entendimento do TCU. TCU entende que não pode ser retroativo. Mas veja, é uma questão de novo, de paramoralidade, de imoralidade. Se nós entendemos que a presidência da República é uma instituição, portanto, quando você investe alguém desse poder institucional, ele deixa de ser uma pessoa, ele não pode fazer uso pessoal daquilo que é dado a ele como presidente da República. Porque a gente tem que entender, a gente tem que voltar à escola no Brasil, na verdade, entender o que é presidência, o que é a pessoa do presidente, o que é o Estado, o que é o chefe executivo, porque esse presente foi dado pela própria Cartier, inclusive, naquelas comemorações do ano Brasil na França, foi dado ao presidente da República, ao chefe de Estado brasileiro. Portanto, o presente pertence à presidência da República. Mas um bando de contadores do TCU não entendeu dessa maneira. Eu acho que esse é um caso, de novo, de legislativo e não de tribunal de contas. E vai ficar bastante complicado, porque como é que você vai correr atrás de um agora que tem nas mãos o mesmo objeto de discussão que o outro? Para um foi liberado, para o outro não. Tudo bem, mas no meio desse processo passou a ser proibido. Mas o presidente sabia? O outro sabia? Se soubesse, entendeu? Não teria cometido o que cometeu, porque saberia que esse tipo de coisa poderia estourar e daria muito problema. então faltou o que? Faltou comunicação por parte do TCU e dos órgãos competentes para que esse tipo de coisa não acontecesse e que não volte a acontecer. Então é uma coisa bem, 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 bem complicada e como é que vão resolver isso? Entendeu? Vão querer colocar o ex-presidente na cadeia por um ato e moralmente deixar o outro usando o relógio de 60 mil? Pai dos pobres? Não é? É, seria interessante tentar achar na legislação onde é que isso está escrito, né? Que até 2023 não seria crime ficar com todos os presentes recebidos pela instituição presidência da república. A partir dali seria. É como se eu pensasse assim, não, então se alguém matou alguém antes de um determinado entendimento não legal, já que se trata de um tribunal de contas e não do legislativo, esse crime não vale. Mas como nós estamos acabando de comentar, a ideia de um ordenamento jurídico, a ideia de uma lei que se associa a uma moral que seja voltada para o bem comum e não para o bem político, o Brasil perdeu isso. Você falou muito bem quando você fez seu comentário inicial, o Brasil está chafurdando numa lama, num lodo podre, que eu acho muito difícil a gente sair nos próximos anos a não ser que haja realmente uma ajuda externa e uma mudança estrutural radical no Brasil. Porque a gente vai, a gente já está vendo isso há muito tempo, essas histerias, essas psicopatias jurídicas com tanta frequência, que aliás, o ministro Barroso mais uma vez fez uma associação, eu não sei se ele entendeu muito bem a associação que ele fez, porque o Barroso disse, o próprio Barroso, ministro do Supremo Tribunal Federal, disse que o nosso sistema jurídico que se assemelha se assemelha ao Kama Sutra. Eu aqui vou me abster de fazer os comentários analógicos que daí vem, eu deixo para a nossa audiência todos os tipos de piadas que possam surgir daí, mas eu concordo com o Barroso, às vezes a gente se sente mesmo como participando do Kama Sutra no nosso ordenamento jurídico, a gente vive uma insanidade Kama Sutra. É impressionante. E agora, professor, nós vamos falar de um outro tema, do PL da Globo. Pois é, na sessão de ontem os deputados de direita ficaram assustados novamente com a ânsia impetuosa dos esquerdistas em votar logo o projeto de lei que ficou conhecido como o PL da Globo porque taxa as empresas de streaming como Netflix, Amazon e tantas as outras e deixa de fora a Globoplay. Esse projeto volta agora desmembrado para a votação em plenário com o PL da Globo 2.0, como os deputados estão chamando. Ele obriga as empresas de streaming e plataformas de redes sociais a remunerarem as empresas que mais produzem conteúdo no Brasil. E quem se beneficia com isso? É claro, é a Rede Globo. As demais empresas de TV aberta vão se beneficiar também, mas de maneira menor. o que essas empresas querem é barrar, na verdade, o crescimento dos streamings e das redes sociais, assim como plataformas de conteúdo geral como é o caso do YouTube, que estão afundando as redes abertas dominadas pelo governo. A audiência está migrando toda e em peso para essas plataformas, assim como o mercado publicitário também deixando as TVs abertas à beira da falência. E a reação é essa aí, correr no Congresso Nacional e tentar fazer com que alguns parlamentares cumpram com as suas ideias. Só que, além de conseguirem a extinção dessas plataformas, ainda vão conseguir com que o brasileiro volte ao século XIX e fique a mercer inteiramente das autoridades governamentais sem a menor liberdade de escolha e de expressão. O deputado Nicolas Ferreira do PL de Minas Gerais alertou nas redes sociais para essa manobra de censurar o povo brasileiro com mais um jabuti empurrado por alguns parlamentares de apoio ao governo federal. Ele disse, aspas, pauta do plenário hoje repleta de projetos ruins para a liberdade de expressão e também para o pagador de impostos. Além do projeto da Globo que entrou novamente em pauta, estão querendo emplacar o projeto da Globo 2.0. Como não bastasse a tentativa de instituir um imposto para os streamings e redes sociais, querem pautar um projeto de remuneração de conteúdos jornalísticos para forçar que as redes sociais remunerem a grande mídia, sendo que as plataformas digitais já oferecem seu espaço gratuitamente para que a grande mídia divulgue e hospede seu conteúdo. Estão querendo sufocar a internet e a nossa liberdade de expressão a todo custo. PL da Globo e PL da Globo 2.0 não. Professor Pizzolatto, eu quero ouvir os seus pensamentos sobre essa questão, uma vez que ele está certo, essas plataformas de redes sociais já favorecem essas grandes empresas, porque hoje em dia é muito difícil o cara ir lá, abrir o computador dele, ir lá na barra de busca e digitar www, nem www, mais tem isso. Ou seja, essas pessoas acessam o conteúdo dessas empresas abertas, desses gigantes, via plataformas, via YouTube, via Instagram, se tem interesse, clica ali e é automaticamente redirecionado para o site delas. Então, por que estão reclamando? Vamos lá, eu quero ouvir o seu raciocínio. Esse aí é o projeto Lobo em Pele de Ovelha, né? Como não deu para emplacar a PL 2630 justamente por causa da internet, eles estão fatiando, pulverizando em várias outras PLs, como a 8889, que é a original lá, a PL da Globo, e agora, ontem, entrou para votação, para votação, foi colocada na pauta a PL 1354, que é essa da remuneração dos artigos jornalísticos. Eu dei uma lida na época, ela é imensa, ela tem vários acréscimos no período de 2021 para cá, porque é um tanto quanto antigo, aliás, isso é curioso, né? Porque a PL da Globo é de 2017, salvo engano, e essa PL 1354, 2021, o que mostra que já faz alguns anos que se tenta vigiar, controlar, policiar, e, de alguma maneira, se essas duas PLs, por exemplo, passassem, com o tempo, ia desaparecer completamente a liberdade de expressão. Então, eles acharam um jeito de não dizer que estão censurando, mas criando obstáculos tão grandes à liberdade de expressão na internet, olha o que a gente está fazendo aqui, a gente está divulgando informação no meio de comunicação público, usando liberdade de expressão, qualquer um pode comentar, qualquer um pode participar. Agora, imagine se eu tivesse que começar a remunerar a extrema imprensa brasileira, eu ia reduzindo a capacidade de produzir informação, e, consequentemente, eu reduziria a capacidade de durar esses indivíduos que, gradativamente, estão voltando a cena do crime, porque a gente, obviamente, esses caras vão se candidatar, vão voltar a cena do crime, vão voltar à velha e boa prática criminosa, e se você impede que os meios hoje de comunicação que são pulverizados, nossa audiência sabe, hoje ele pode escolher milhares de programas para assistir, milhares de comentários, e juntar tudo isso e formar a sua própria opinião. Eu vivo dizendo, olha, o melhor combate que existe a mentira é a verdade. e o brasileiro, ele é muito capaz de formar a própria opinião. Nós não precisamos de um poder moderador judiciário, nós não precisamos de um Sied, nós não precisamos de um Alexandre de Moraes que nos diga o que é verdade e o que é mentira. O brasileiro tem essa capacidade. Só que, para isso, eu preciso de um buffet de informações. Eu escolho nesse buffet e formo a minha própria opinião. Porque, veja, nós estamos falando, inclusive, de criminalizar opinião. Nós não estamos falando apenas de fatos. Marcelo de Brecht cometeu crime em colunio com o partido político. Nós estamos falando de criminalizar opinião. Ah, eu acho que, eu penso que, a minha impressão é que. Porque, com o tempo e com o encarecimento dessas plataformas digitais como, por exemplo, o YouTube, com vistas a supostamente favorecer cinema nacional e companhia, aliás, alerta minha audiência, existem certos fetiches verbais que eles sempre usam. Inclusive, se alguém lê essa PL 1354, logo na suma dela, no comecinho em cima, vai aparecer algumas palavras que são de fetiche verbal. O papel dos negros no cinema brasileiro, a desigualdade social, a igualdade de gênero, ou seja, ele toca em pontos chamados fetiches verbais, porque se você falar qualquer coisa contra isso, você é acusado de algum tipo de crime, para supostamente defender que uma parcela significativa, dessas taxas que seriam cobradas, seriam justamente orientadas para que houvesse uma espécie de inclusão nacional do cinema. Ora, Hollywood não precisou de nada disso para se transformar em Hollywood. A literatura brasileira do século XIX, inclusive, aqui eu lembro, Machado e Assis era mulato, Luiz da Gama, um abolicionista, advogado, era negro. Nunca precisou de nada, de nenhum apoio governamental. O esforço individual, o crescimento do horizonte pessoal, é isso que transforma as pessoas e é isso que eles não querem que a gente faça. As redes sociais sob controle dessas PLs, com certeza seriam redes sociais censuradas, sem uma chancela de censura, porque você reduziria a capacidade de produzir informação até que restasse só os meios oficiais de comunicação. E com detalhe, Paulo, essa PL 1354, que é aquela de cobrar por artigos jornalísticos, em nenhum momento ela fala qual é o critério para determinar o que é um artigo jornalístico. Veja que essa já foi uma discussão, por exemplo, lá com o Alan Santos, negar que ela era jornalista e chamar de blogueiro. Quem que vai determinar o que é artigo jornalístico ou não? Uma coluna de opinião é artigo jornalístico? Vai ser cobrada? Uma notícia, uma informação factual é artigo jornalístico? Você abre uma margem muito grande para que haja esse policiamento indireto das redes sociais. É, uma das coisas que poderia acontecer é voltar com a exigência do diploma de jornalismo para quem aparecesse na televisão para fazer comentários, porque na época do regime militar isso acontecia. Então, você era uma forma que você tinha para você controlar as opiniões de médicos, advogados, engenheiros e por aí ia embora. E nos dias de hoje, eu lhe pergunto agora, você não acha que um projeto um projeto como esse obrigando a remuneração de alguns setores, ou seja, os setores que eu digo são empresas abertas, de sinal aberto para a produção de conteúdo. Isso, obviamente, oneraria demais empresas, como a Meta, como, traduzindo aqui, YouTube, Instagram, toda essa gente não vai aceitar pagar, ou seja, meter a mão na sua receita para pagar por conteúdos que foram produzidos, a mais do que já se paga. Você não acha que isso poderia fazer com que essas empresas deixassem o Brasil? Exemplo do Rumble, exemplo da Cabify, que era de transporte de passageiros. O que você acha? O risco é muito grande, porque se você eleva custos, ou se repassa, ou seja, você começa a cobrar para repassar esse conteúdo de streaming, por exemplo, ou você simplesmente não é mais lucrativo, você abandona o Brasil. E eu garanto que está por trás dessa ideia também. Bom, se nós não conseguimos controlar, por exemplo, o Twitter, que vai lá ter muitos canais e podcasts que são divulgados no Twitter, lá que já há mais liberdade de expressão, inclusive, lá, a gente tem recursos como, por exemplo, VPN, para poder acessar programas que no Brasil são banidos, mas se você encarece essa plataforma, qual vai ser o recurso? E lembre-se, qual é o conhecimento técnico do brasileiro médio? Quantos brasileiros que nos assistem, por exemplo, conseguem instalar um VPN no celular para poder acessar direto dos Estados Unidos, por exemplo? Então, claro, são barreiras que vão sendo criadas e que, sim, pode ter como consequência a saída dessas empresas, ou seja, aí atinge, inclusive, a parte financeira e econômica brasileira. Mas lembrando que nós temos um ministro que ele é tipo um papagaio repetitivo, ele só consegue falar imposto, 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 ele só consegue enxergar a arrecadação. E se tiver um efeito secundário que seja a diminuição dos meios de informação no Brasil, melhor ainda para essa esquerda que é claramente gramsciista, ela quer porque quer controlar os meios de informação. Por enquanto, Paulo, a gente ainda vive um sovietismo suave, a gente ainda tem alguma liberdade, nós estamos aqui conversando, mas vai chegar um momento que se essas PLs forem aprovadas, eu peço a nossa audiência que entre em contato com o seu deputado federal e senador e pressione o máximo possível para que aconteça como aconteceu na primeira tentativa de votação da PL da Globo. Nós temos que impedir porque isso é uma sementinha do mal que é plantada num sistema de informação. É feito para limitar a liberdade de expressão. Por mais desculpas bonitinhas, por mais fitinhas cor-de-rosa que se coloquem nesses PLs, elas são feitas para restringir liberdade de expressão e sim, pode haver um efeito secundário que é tirar essas grandes big techs do Brasil. E é impressionante que isso esteja acontecendo na atualidade, no ano de 2024. É impressionante. E agora, professor, para a gente encerrar o nosso programa de hoje, nós vamos falar de um outro tema que tem causado muita expectativa. É sobre o documento enviado pelo Comitê Judiciário e também pelo subcomitê seleto sobre a instrumentalização do governo federal americano, ambos liderados pelo deputado republicano Jim Jordan para o diretor do FBI, Christopher Wray. Lembra quando a gente disse aqui que a questão não estava parada no Congresso americano? Que a agenda deles é bem diferente da dos parlamentares brasileiros? Enquanto o país se deixa desviar pelas chamadas cortinas de fumaça, no Congresso americano uma coisa não funciona assim não, é bem diferente. O Comitê Judiciário exige esclarecimentos sobre relatos que indicam a suposta colaboração do FBI com as ações ocorridas no Brasil que limitam a liberdade de expressão. Olha a coisa esquentando aí. se houve mesmo envolvimento de alguma forma com o FBI, o órgão americano estará enroladaço e, consequentemente, vai dizer o que sabe. O documento assinado por Jim Jordan descreve uma situação em que o FBI, a pedido do governo brasileiro, teria cooperado para monitorar e potencialmente censurar indivíduos que residem nos Estados Unidos. O documento também menciona outro caso em que a agência federal americana já teria colaborado com a inteligência ucraniana para sinalizar contas de cidadãos dos Estados Unidos nas mídias sociais. O documento enviado pelo subcomitê chama atenção ainda para o seguinte problema. Da possível instrumentalização do governo federal e de que já foi descoberto anteriormente como o FBI trabalhou com um governo estrangeiro para facilitar a censura do discurso de americanos. Por exemplo, em 2022, o FBI, a pedido de uma agência de inteligência ucraniana, sinalizou para as empresas americanas de mídia social contas autênticas de americanos, incluindo uma conta verificada do Departamento de Estado dos Estados Unidos e também contas pertencentes a jornalistas americanos. Viu só como o bicho começou a pegar? Professor Pisolato, o caldo está entornando, hein? Tem muito caroço nesse angu, eu diria que tem muito angu nesse caroço, né? Enfim, é a minha esperança, Paulo, eu já falei várias vezes, a minha esperança que ajuda a vir de fora, porque o nosso carro jurídico, o nosso carro democrático, ele está com o motor fundido, então se a gente tentar entrar dele, dar partida, ele não vai sair do lugar, porque ele vai ficar uma cobra comendo rabo, a gente não vai conseguir resolver esse problema, mas quem sabe, a gente já tem visto resultados disso, com essa pressão internacional, resultados venham, nem que sejam só políticos, afastamentos, quem sabe, processos de impeachment, que possam pelo menos dar um mínimo ordenamento jurídico, uma mínima sensação jurídica para o brasileiro, afastar essa sombra da censura, essa é a minha esperança, é importante a gente lembrar que o FBI, ele não teria acesso fora dos Estados Unidos, mas como se trata de empresas americanas, ele exerceu essa influência, mas aqui eu gostaria de lembrar casos como o Wikileaks, o caso do Snowden, porque a Agência Nacional de Segurança Americana poderia também estar envolvida, a velha briga entre as forças de segurança americana, FBI, CIA, NSA, poderia vir à tona, então eu acho muito interessante o que o Jim Jordan fez, acho muito interessante que os nossos senadores, deputados, divulguem essa informação para que haja mais pressão, a minha esperança, Paulo, está mesmo nessas câmaras americanas, seja no parlamento, nessas câmaras de justiça, porque eu não tenho lá muita esperança na organização dos estados americanos, data a sua configuração, então se nós temos alguma esperança de que haja um ordenamento jurídico válido para o Brasil nos próximos anos, você me perguntou antes se eu veria algo mudando na nossa geração, eu falo, olha, talvez a gente plante uma semente aqui e os nossos filhos escolham, exceto se haja um choque estrutural, coisa que eu não prevejo a curto prazo, ou uma ajuda estrangeira que exija uma pressão tão forte que exija politicamente uma mudança, talvez seja essa a esperança. Olha, só para lembrar que, como você disse aí, o FBI não tem realmente atuação fora de território americano, ao contrário da CIA, que é a Central de Inteligência Americana, e esses pedidos foram feitos ao FBI para inspecionar, para espionar, segundo o relatório enviado para o chefe do FBI, pelo Jim Jordan, brasileiros e americanos dentro do território americano. Isso é mais grave ainda, isso é mais grave ainda, porque se propõe uma censura de cidadãos americanos dentro de território americano. Vai ficar muito ruim quando esse negócio pipocar. E isso só aumentou o interesse dos congressistas americanos, porque isso representa uma ameaça à primeira emenda. então é muito sério, sério demais. E pode respingar muito, ou seja, mais do que respingar, seria um balde todo derramado sobre a situação brasileira por inteira. E agora há pouco você disse que não acredita muito numa mudança tão perto assim, tão curta, mas a verdade é que no final do ano, em novembro, nós temos eleições nos Estados Unidos. e um candidato republicano pode voltar ao poder, pode voltar ao comando da Casa Branca. E ele bate demais em cima dessa questão. Liberdade de imprensa, liberdade de imprensa, liberdade de imprensa. Você não acha que a volta de Donald Trump também pode piorar a situação para essas autoridades brasileiras? Ah, esperanças. Minha esperança é mesmo que venha uma pressão externa que reorganize esse cenário internacional que com o Biden está mais do que eu não quero usar a expressão, mas eu vou usar. O Biden denota uma certa demência política que reflete nesses conflitos internacionais, essa inação que deixa todos os inimigos da cultura e do mundo ocidental e dos valores ocidentais, deixa todos de pelo oriçado. Olha que legal, nós não temos agora um homem com hombridade nos Estados Unidos capaz de mostrar força política, força civilizacional. Quem sabe o retorno do Trump volte a colocar os dominós de voto na caixa e a gente possa, quem sabe, reconstruir o Brasil por tabela. Porque nós precisamos, a gente não pode bancar o anti-americano estilo anos 60, não, o imperialismo americano, mas se nós não tivermos alguém de porte civilizacional, militar, econômico, do nosso lado, a gente faz o quê? A gente vai tentar reconstruir a partir desse nosso carro democrático estragado? Então, sim, eu acredito que se Trump volta ao poder, a gente pode ter uma pressão muito grande, a Câmara americana vai pressionar mais ainda, cabeças podem rolar no FBI, mais Twitter files podem aparecer por aí, e aí um respingo aqui, nenhum político aqui vai querer se associar a um crime que pode ser considerado internacional, já que não tem lei patriota que proteja o FBI dessa aí, né? Já que não se trata de ato terrorista que justifique investigar pessoas fora e dentro dos Estados Unidos. Então, sim, é uma esperança que haja a volta de alguém com coragem suficiente para se impor no mundo ocidental novamente. E só lembrando que o presidente Joe Biden já vai ter para mais de 84 anos, ele já não tem saúde e nem idade para comandar um novo governo nos Estados Unidos. Então, isso fortalece ainda mais a volta de Donald Trump. É aquela questão aqui, só para a gente encerrar mesmo, é o caso de José de Seu que fomentou, está comentando aí de que possivelmente poderá voltar ao Congresso Nacional nas eleições de 2026, só que ele vai estar com 80 anos. O que é que uma pessoa de 80 anos quer fazer de novo no Congresso Nacional? Não seria mais interessante aproveitar a vida, aproveitar o que conquistou e seguir adiante, aproveitar o resto de vida, né? Porque a expectativa do brasileiro não chega a 80 anos. Então, já está na hora extra, então tem que aproveitar. para que vai se indispor, vai botar a cara a tapa novamente. É impressionante como essas pessoas pensam, né? Talvez eu acho que elas se acham eternas e vão continuar sempre buscando esse tipo de status quo até o dia da partida definitiva. Então, professor Pisolato, chegamos, enfim, ao final do nosso programa. Hoje foi muito legal, muito obrigado por sua participação mais uma vez e eu lhe segurei muito tempo. Hoje eu dei uma esfoladinha, hein? Mas obrigado. Tudo bem, eu que agradeço. Já te falei antes que eu tenho sangue italiano. Se tu me deixar falar, a gente vai ficar aqui por horas e horas e horas. E é sempre um prazer discutir liberdade num país que precisa tanto desse tipo de discussão. Obrigado, Paulo. Obrigado a nossa audiência. E nós ficamos hoje por aqui. Se você gostou de nosso programa, peço que dê um like e compartilhe, por favor, o máximo que puder. Isso nos ajuda a ficar cada vez mais fortes. Se puder, comente também e se inscreva. Um forte abraço e até a próxima. Até lá.